Conta-se uma história sobre um camponês que todos os dias buscava água no poço, carregando sobre os ombros uma vara com dois grandes cântaros pendurado nas pontas. Um dos cântaros estava rachado e chegava sempre ao destino apenas com metade da água, enquanto o outro chegava cheio. Durante dois anos, o camponês chegava em casa apenas com um cântaro e meio de água. O cântaro inteiro estava muito orgulhoso de si mesmo, pois chegava sempre cheio em casa. Porém, o cântaro rachado estava muito triste por conseguir chegar sempre com a metade. Por fim, um dia em que estava junto ao ribeiro, o pote rachado disse ao camponês, Estou envergonhado de mim mesmo e quero te pedir perdão. Por estar rachado, a água escorre pelo caminho e eu só entrego metade da água que deveria entregar. Já reparaste que há lindas flores a crescer do teu lado do caminho? Replicou o homem, e não do outro lado? Isso é porque eu sempre soube do teu problema e semeei flores por lá. Todos os dias, quando regressamos, tu regas essas flores. Há dois anos que apanhas lindas flores que ali crescem e embelezo com elas a mesa. Se não fosse como és, não haveria essas lindas flores para decorar a casa. Vivemos em uma época que as pessoas estão cada vez mais orgulhosas de si mesmas e intolerantes com as diferenças do outro. Mas repare a visão que o apóstolo João teve do céu. Ela está registrada em Apocalipse 7, versículo 9. Depois disso olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. De pé diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. O povo de Deus se reunirá no céu em uma vasta diversidade étnica, racial e cultural. A vida harmônica diante de tanta diversidade só será possível devido à transformação que o Evangelho da Graça de Deus operou na vida de cada um. Os salvos aprenderão a apreciar as diferenças nos outros em vez de se sentirem ameaçados por elas. Assim, todos viverão alegres e unidos, sem os conflitos e intolerâncias tão comuns nos dias atuais. O mais importante disso tudo é saber que nós podemos cultivar a harmonia celestial hoje, aqui na Terra. Para isso, precisamos nos desfazer de qualquer sentimento de orgulho pessoal, aprendendo a valorizar as diferenças que existem nas pessoas. Pois afinal de contas, se Deus tivesse feito todos iguais, o mundo seria sem graça. Pois afinal de contas, se Deus tivesse feito todos iguais, o mundo seria sem graça. Pois afinal de contas, se Deus tivesse feito todos iguais, o mundo seria sem graça.